No vídeo de hoje nós vamos ficar 24 horas com apenas uma emoção Eu e mais três amigos, vamos tirar na sorte uma emoção diferente pra cada um Ela pode ser felicidade, raiva, tristeza E nós vamos usar essa roleta pra ver qual vai ser a emoção de cada um de nós Vamos lá E como saiu o amarelo, eu vou ser a alegria Vamos ver qual será a minha emoção e... Eu fiquei com laranja, que é ansiedade No meu caso a minha emoção vai ser... Pelo visto eu fiquei com a raiva E fiquei com... Azul Eu fiquei com a tristeza E como as cores das emoções foram inspiradas no filme Divertidamente Peraí Bem melhor A partir de agora, vocês terão que ficar as próximas 24 horas Sentindo apenas a emoção que vocês sortearam Caso contrário, vocês serão eliminados do desafio Uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas me costuma me deixar muito nervoso É geralmente quando eu tô jogando videogame e eu perco Deixa eu pegar uma manete aqui pra eu poder jogar Deixa eu escolher agora um jogo que me deixa muito estressar Eu preciso... Conversar com você sobre o vídeo Sobre o quê? O vídeo que a gente vai gravar amanhã E você não pode me esperar jogar meu videogame pra poder falar de vídeo Mano, mas é importante... Importante tipo quanto? Muito... Cala a boca! E para de me intrometer Senão eu vou te mandar embora do canal Vai embora Thiago me deixa muito nervoso Vamos ver se eu consigo jogar meu videogame agora sem interrupções Ah, esse joguinho Ele é tão fácil que ele me deixa até irritado Eu perdi! Não! Como que eu pude perder pra um videogame tão fácil? O que será que os meninos estão fazendo? Ah, eu preciso fazer alguma coisa pra me distrair Ah, será que eu subo lá e vou atrás deles? Não, mas acho melhor não Acho que melhor eu jogar alguma coisa pra me distrair Não, mas se bem que tá me dando é fome na verdade Eu não sei o que eu faço Será que alguém tá ali? Não, acho que ninguém tá ali Ah, deixa eu ver o que eu posso fazer Não, já sei, já sei Eu acho que eu vou ficar sentado mesmo aqui Esperando o tempo passar Ah, não sei Vou lá Acho que eu vou atrás deles Acho que vai ser melhor Ih, eu tô muito feliz que eu tirei emoção alegre, gente Não tinha emoção melhor pra tirar igual a essa, né? Olha como o dia tá lindo Está muito bom pra ser um dia muito feliz Eu gosto muito de sorvete de chocolate Que delícia! Isso aqui tá muito bom Eu quero mais Eu nunca comi um sorvete tão gostoso Normalmente pra vocês que eu tô com muita raiva Mas mesmo estando com raiva Eu não posso parar as coisas que eu faço no meu dia a dia Por causa desse vídeo Eu vim numa loja de brinquedos Porque eu preciso encontrar uma miniatura do meu corvete Pra poder gravar um outro vídeo E aqui nessa loja de brinquedos Tem vários mini carros Mas eu não consigo encontrar o meu corvete Tem aqui uma mini BMW Tem aqui uma mini caminhonete E tem até um mini carinho conversível Mas por mais que ele pareça muito o meu corvete Ainda assim Não é o que eu preciso Que raiva! Aí eu decidi vir no shopping pra dar uma passeada, sabe? Porque eu tava muito ansioso lá dentro da casa E eu acho que aqui eu vou me distrair mais Acho que eu vou vir até aqui assistir um filme Pra me distrair Mas se bem que filme demora demais, né? Olha, divertidamente eu tô ali, inclusive Ah, entrei nessa loja aqui Eu tava precisando de um colchão novo Pra ver se eu relaxo um pouco mais Moça, tem alguém pra me atender? Ah, não, acho que eu não quero colchão mais, não Ai, deixa eu ver Eu tô aqui numa outra loja Pra ver se eu consigo encontrar alguma... Bola! Eu amo bola! Ah, cansei Cansei de bola, cansei de bola Gravo uma outra coisa Como hoje eu estou muito, muito feliz Nada melhor que um lugar super colorido E cheio de brinquedos pra brincar Olha isso, que divertido, gente Eu tô até mais feliz aqui Tem tanta coisa que eu posso fazer Pular aqui e... Peraí! Aquele ali é o Brenner? Brenner, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? E você tá com essa cara de triste de novo É claro que eu tô aqui brincando, né? E me divertindo muito Ah, parece que tá bem legal mesmo, hein? Bem... Por que você não vem aqui? Eu tenho certeza que você vai começar a se alegrar Vem, eu vou te encontrar A impressão minha O Brenner e a Jessie Tá aqui no World Park É isso mesmo? Eu vou lá falar com eles Isso, Brenner Vem cá, por que você não começa pulando aqui? Você pula aqui, ó Olha, vou jogar isso aqui Pra ver se você se alega O que vocês estão fazendo aqui? Vambora, vambora Gente, eu não tô conseguindo entender vocês O Brenner tá muito triste E o Vini Parece que ele tá ansioso demais Brenner, não fica aí chorando Vocês estão demorando demais, não tá, não? Eu tô tentando ajudar o Brenner O Brenner tá triste A Jessica tá muito animada Ai, deixa eu ver Não tem coisa diferente pra fazer, não? Pronto Já pulei nesse Já balancei nesse aqui Ô, vamos arrumar um negócio pra fazer? Deixa a Jessica só pular, né? Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Aqui Tem o balanço Esse balanço é muito legal É muito legal Eu nunca vi um balanço tão legal na minha vida Já que eu não encontrei o que eu queria aqui na loja de brinquedos Eu pelo menos vou ver se encontro alguma pulseira lendária Nessa pelis bonecos meus que tem aqui Eu vou pegar esse boneco E agora que eu já comprei ele É pulseira vermelha da força Mas eu já tenho essa pulseira É repetida Ai, que raiva Esse desafio tá durando muito E eu preciso eliminar alguém Eu vou propor aos meninos um desafio de caneta 3D Onde o perdedor vai sofrer uma prenda Que pode interferir na permanência dele no jogo Lembrando que o desenho que vocês vão ter que fazer É o desenho de cada emoção do divertidamente Cada um já tem uma caneta E vocês vão ter que desenhar a partir de agora Eu vou fazer o desenho primeiro tudo de lápis Depois eu só vim contornando ele com a caneta 3D E a ponta do lápis quebrou Que raiva Eu vou desenhar a minha aqui O problema é que eu não sei fazer Eu vou colocar aqui Aí eu vou descer pra cá Eu não vou fazer esboço não Que eu já quero começar logo Porque eu sou ansioso Ai, sai Sai rápido Ó, vou começar fazendo cabelo aqui Vai, tem que sair rápido Tem que ser rápido Não trava não, por favor Assim Eu estou muito feliz por poder participar desse desafio de desenho Então eu vou começar a minha personagem do divertidamente Vou começar fazendo esboço de lápis E depois eu passo a caneta 3D Vou começar aqui pela cabeça dela Que é bem assim E logo aqui ela já tem um cabelo Que é meio espetadinho assim pra cima Terminei de fazer o esboço do meu desenho de lápis E ele ficou bom Mas tá me irritando Porque eu digo que ter ficado melhor Vou usar agora um pouco de filamento vermelho com a caneta 3D Pra fazer a cabeça da raiva Tem que tirar isso aqui, ó E colocar o azul Ah, tá bom Acho que eu acabei Acabei Acabei, acabei Já vai voltar, Larissa? Acabou, hein? Vocês já acabaram? Acabou? Acabou o seu já? Pode voltar aqui já Nossa Pode voltar Calma, você tá muito ansioso Seus amigos nem terminaram ainda Mas é porque o meu já tá pronto Se você quiser já voltar Ficou bom? Vê se ficou bom Olha, eu fiz os detalhes Tudo aqui assim, bonitinho O sorriso aqui Aí se você já quiser já voltar Já acabarei, gente? Todo mundo já acabou? Vini, só um minutinho Que eu já vou voltar, tá bom? Ah, mas é porque o meu já tá pronto Não, se você puder aguardar só um minutinho Tá, tá bom, tá bom Mas não demora muito, não Agora eu já tô terminando o meu desenho 3D E só falta um detalhezinho aqui E prontinho Agora é só destacar no papel E olha como ela ficou alegre igual eu Tô quase acabando o meu sentimento E pronto Terminei ele, mas Eu não acho que ele ficou tão bom Acabei Meu desenho tá pronto Eu acho que ficou bom Aí a Larissa fica assim O que é, tá? Eu vou super entender Se você não achar o meu melhor, tá? Eu vou super entender Esse foi o desenho da alegria da Jessie Esse foi o desenho da ansiedade do Vini Esse foi o desenho da raiva do Naldinho E esse foi o desenho da tristeza do Brenny Eu gostei muito de todos os desenhos Mas Vini O meu mesmo Calma O meu também ficou bonito mesmo O seu desenho não foi o melhor Mas ele também não foi o pior Então para de me perguntar O desenho da Jessie ficou bem fofinho E muito alegre igual ela E desses dois desenhos O pior desenho Foi o que me deixou mais confusa O desenho do Naldinho Eu consigo diferenciar o que é boca Olho, cabelo e corpinho Já o desenho do Brenny Aqui em cima as cores ficaram muito parecidas E não tem contorno preto Para dividir o que é boca Olho, óculos, cabelo Então Brenny Seu desenho foi o pior Eu sabia Como o Brenny perdeu esse desafio Eu preciso dar um jeito De tentar fazer ele ser eliminado desse desafio E para isso eu comprei um Jaguar SVR novinho Para dar para ele Dá uma olhada o tanto que esse carro é bonito E ele custa mais de 500 mil reais Olha só como ele é lindo por dentro Não tem como ele ficar triste com esse carro Eu espero que ele fique muito feliz Como você perdeu o desafio Para você O que é isso? É um Jaguar novinho Esse Jaguar é meu? É seu O Jaguar É meu? Mudei meu humor Eu estou muito feliz Eu tive uma ideia brilhante Para fazer os meus amigos Saírem das suas emoções E como eu também estou com muita raiva Essa minha ideia Vai me ajudar a me dar uma desestressada Eu vim simplesmente em uma loja de fogos de artifício E eu vou ver se eu compro alguma coisa Para literalmente explodir E quem sabe com essa explosão Eu não consigo fazer alguns dos meus amigos Saírem das suas emoções Esses talinhos como vocês podem ver Eles são inofensivos Mas quando a gente joga eles no chão Isso aqui acontece Ainda mais para mim Que estou com muita raiva Isso aqui vai ser muito bom Eu estava andando aqui no supermercado Procurando comidas felizes E eu encontrei a comida mais feliz do mundo Uma batata com a carinha feliz E ela está sorrindo Com certeza Esse vai ser o meu lanchinho hoje Eu estou entediado Sem saber o que fazer E eu vim aqui para ver o Spike Spike, tudo bem? Você está com fome? Spike, você vai demonstrar a minha reação? Eu vou te dar a comida mesmo assim Vou pegar um pouco de tenebro Que é a comida favorita dele Deixa eu dar aqui para ele comer Spike É, pelo visto o Spike está dormindo Você vai me ignorar, Spike? Eu coloquei a comida para você agora Você tem que acordar e comer, Spike Spike, está me ignorando? Eu desisti de dar a comida para você também Acabei de voltar para a casa de gravação E eu preciso fazer alguém ser eliminado Ter tantos participantes assim no desafio Está me dando muita raiva Dá uma olhadinha só O Vini que está com ansiedade Está bem ali Com essa trollagem Eu com certeza vou tomar um mordei De ansioso para nervoso Vamos lá E... Ah! Enaldo! Você não pode fazer isso não Se você fazer isso, minha ansiedade ataca mais ainda, Enaldo Você não ficou bravo? Você não ficou triste? Você continua ansioso? É lógico Você me assustou Minha ansiedade atacou mais ainda, né? Me deu mais sobra Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui que eu vou brigar com você Como é que você não desistiu? Você me estressou muito, tá bom? Ah, que raiva E para piorar, eu ainda fiz uma bagunça Que eu que vou ter que limpar? Inacreditável Já tem muito tempo desde o último desafio Então agora eu quero que cada um faça uma escultura de massinha da sua emoção 3, 2, 1 e... Podem começar Me dá isso aqui, tá? Eu vou começar Ó, já comecei a mim, vocês podem ver que já está tomando forma Só vou fazer aqui a parte da cabeça aqui Depois eu vou ajustando os detalhes Entendeu? Estou quase acabando aqui já, ó Essa Jess é uma folgada É isso que ela é Está querendo pegar a massinha na minha frente Eu vou começar aqui, ó Fazendo o meu personagem de divertida mente Ele tem uma cara vermelha E eu tenho que fazer um cabelo meio que pegando fogo Como que eu vou fazer um cabelo pegando fogo se não existe? Eu não sei porque o Renaldinho está brigando por causa de massinha Cada um tem a sua vez, né? Vou começar fazendo uma bolinha para fazer a cabecinha da minha personagem Vou enrolar para ela ficar linda igual no filme Agora eu estou muito animada porque eu vou fazer o cabelinho azul Estou quase finalizando já a minha escultura de massinha e acho que foi Ela não ficou tão bonita, mas se a Larissa ousar falar que eu perdi essa rodada Ela está demitida Está escutando, Larissa? Agora só falta o pezinho dela E olha como ela ficou linda O pé cabelo O meu está pronto já Se quiser já até jogar aqui Tá bom, Vini, tá bom, obrigada Essa é a alegria da Jessi Essa é a raiva do Renaldinho E essa é a ansiedade do Vini Dessa vez a pior escultura ficou bem diferente do seu personagem As cores ficaram até iguais Mas, Vini, a sua ficou legal Mas por que que a... Fica quieto, ela está só julgando Que raiva Achei que ela ia falar que a minha ficou ruim, mas a minha ficou boa, não ficou? Tá bom, pode ficar quietinho que o seu está bom Tá, mas deu para todo mundo ouvir que a minha ficou boa, né? Que a minha ficou melhor Ficou ótimo, Vini Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, ganhei Eu só achei que a cabeça ficou com a cor um pouco diferente da mão Não, não, não Eu te demito, tá? O canal é meu Calma, não precisa ficar com raiva Você também não perdeu nada Mas, Jessi, olha Eu sei que você está alegre Mas a sua alegria aqui Está parecendo mais tristeza Mas está tudo bem Nada tirar a alegria de mim Desafio da massinha finalizado E a Jessi foi quem perdeu Eu vou dar uma notícia para ela Para tentar deixar ela triste Para ver se ela vai sair do personagem Jessi Oi, Lari É uma coisa muito delicada que eu preciso falar com você agora Me chamaram hoje e pediram para eu falar isso para você Que o pessoal não está gostando muito da sua atuação, sabe? Eles acham que você não está se esforçando para estar aqui no canal E que para estar na Elo A gente precisa de uma pessoa que realmente queira E que dê o seu melhor Então, Jessi, eu sinto muito Você foi demitida da Elo O quê? Desculpa, Jessi Eu não queria te dar essa notícia Eu não acredito nisso Mas você está triste? Claro, né? Demitido da Elo Te enganei O combinado era não sair da emoção Se você ficou triste, então você foi eliminada Dora, eu estou muito triste Já são quase 8 horas da noite E a produção não fez desafio com comida para eu comer e eu estou com fome Ô, ansiedade, você comeu alguma coisa hoje? Eu comi E você não me ofereceu Aí eu vou ter que admitir Não me ofereceu Você não me ofereceu Cara, é porque a minha bola de cristal não funcionou para saber que ela já estava com fome Ô, Fernandinho O que você está comendo aí? Comi um chique Comi um chique? Não, me dá meu chique Você tomou da minha mão? É claro, o chique Você tomou da minha... Você está ficando louco? Você está ficando maluco? Eu posso dividir com você Você não quer mais chique Eu quero alguma coisa doce Eu quero doce Estou com fome de doce Baçúcar O que você tem doce para mim? É... Banu Eu quero algum chocolate Alguma bala fina Não é possível que não tenha uma bala nessa casa Na casa de gravação Eu só tinha isso na casa de gravação Não tinha mais nada Inacreditável Inacreditável Não tem capacidade de comprar um docinho para o seu amigo Você está me enrola? Eu fico... Eu fico abolado com isso Isso Mas quer saber? Eu mesmo vou dar meu chique, tá? Eu mesmo vou dar meu chique Pode comer seus chiques aí Ai, deixa eu ver o que tem de interessante aqui No estúdio do Rinaldinho Olha o boneco dele Essa bola é a que mais fica no mundo Ai, deixa eu ver aqui O que mais tem de interessante Tem várias coisas aqui Que a gente usa nos vídeos Deixa eu entrar Deixa eu fuçar aqui Porque eu estou ansioso Eu estou querendo mexer nas coisas As coisas interessantes aqui Que eu sempre tive curiosidade de mexer Mas eu nunca vim aqui para mexer Então hoje eu decidi mexer Porque eu estou ansioso Ai, mas o que é isso aqui? O que será? Ai, isso aqui eu acho que Foi eu que comprei para dar De presente para o Spike Está aqui guardadinho Ai, cansei Cansei Vou caçar outra coisa para fazer Ai, não sei por que Eu acho que eu vou comer Comer Porque comer passa a ansiedade, né? Estou com muita raiva Como é que pode o pessoal da produção Não pensar em comprar alguma comida doce? Ai É por isso que eu decidi vir no shopping Eu mesmo para comprar a minha comida Aqui tem várias comidas vermelhas E eu acho que eu vou pegar uma bala Só de ser doce já vai me ajudar Deixa eu inclusive abrir Porque eu estou com tanta raiva Que eu não vou nem esperar Depois eu pago no cacho Já vou comer ela aqui de uma vez Rinaldinho, me dá uma Eu não vou te dar nada não Eu, hein? Agora é só minha Nossa, você está com muita raiva Eu, hein? Tudo está me irritando Inclusive Bem que eu estava vendo Que tem alguma coisa estranha Meu cadastro está desamarrado Por que que você desamarrou? Por que? Só por causa disso? Eu não preciso mais de tênis Sério mesmo Eu estou ficando muito irritado aqui Softbox no meio da sala Ai eu quero descansar Ai eu abro a porta do meu quarto Meu quarto virou simplesmente Um depósito de caixa de Lego gigante Chegou a hora de eu usar meu truque secreto Eu preciso acabar com isso agora Nesse desafio eu vou falar situações Que vão mexer com a cabeça dos participantes Eu quero ver se eles vão conseguir sustentar A mesma emoção por muito tempo Vini Tem uma notícia que você não vai resistir Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz Notícia? Que notícia? Fala rápido Fala rápido Você vai ganhar um presente da sua namorada E sabe o que que é? O que que é Larissa? Fala que demora que é essa Larissa Fala logo É uma viagem internacional Eu já posso ir fazendo as malas então É pra onde? Ela te falou o lugar que seria mais ou menos? Você não vai resistir de felicidade Quando eu te contar Você vai pra Paris Caraca meu sonho é conhecer Paris E que dia que é? Já é amanhã? Hoje mais tarde? Pelo visto o Vini continuou ansioso E não mudou nada Agora eu tô aqui com o Rinaldinho E eu vou contar uma história muito feliz pra ele Rinaldinho O seu canal principal vai bater 40 milhões esse ano É claro que meu canal não vai bater 40 milhões esse ano Isso é muito difícil Para de mentir pra mim Você quer me deixar mais bravo do que eu já tô? Pelo amor de Deus Não faz isso nunca mais na sua vida Que raiva Você sabe que é meu sonho Você sabe que vai ficar mentindo pra mim Eu tô mal na verdade Cala a boca também Eu hein Nossa Vamos pra outra história Agora Vini Eu vou te contar uma história de terror Qual que é? Essa é a história do mexilhãozinho feio Ah O que que é o mexilhãozinho feio? Ele era tão feio Muito feio sim E aí o que aconteceu com o mexilhãozinho feio? Que todo Ai Eu já sabia essa história Se você tiver outra aí O Vini continua tão ansioso Que ele até interrompeu a minha história Não Larissa não Não é possível Você tá falando sério? O Spike realmente tá no hospital Isso e... Não, não, não Não é possível O Spike não pode ir no hospital Larissa A verdade é que... Não tem ligação nenhuma E você ficou triste Não vale tá? Mexer com a tristeza Como coisa tão séria Assim não vale tá Larissa Eu voltei a ficar bravo Mas você por um instante Ficou triste Eu vi até o seu olho Enchendo d'água Então você perdeu Caramba Agora eu fiquei mais bravo ainda Parabéns Eu ganhei né Eu ganhei Se eu tô aqui sozinho Sem o Enaldo É porque eu ganhei né E eu sei que eu ganhei E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal